Olá! Você já se perguntou qual é o conteúdo gramatical mais importante para quem vai se submeter a um concurso público? Já se perguntou isso? Então confira, assista ao nosso vídeo e veja que assunto é este. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Passando aqui em nossas redes sociais, nosso canal no YouTube para responder a uma pergunta que eu recebo toda semana. Professor Rodrigo, existe algum assunto dentro dos conteúdos gramaticais que é aquele mais importante? Aquele que vai exigir bastante de mim, mas que vai me ajudar muito? Geralmente, quando alguém me pergunta, professor, o que é que eu tenho que estudar? Eu sempre costumo dar aquela resposta de professor, aquela resposta genérica. Olha, tenha muito cuidado com isso. Olha, você precisa estudar esse conteúdo. As provas costumam cobrar tantas questões de tal assunto, etc e tal. Mas eu fiquei aqui comigo pensando e eu resolvi responder essa pergunta sim. Existe algum conteúdo gramatical que seja muito importante? Até porque ele vai me levar a outros conteúdos, ele vai abrir a minha mente? Sim! A minha professora do ensino do primário, do ensino fundamental, médio, etc e tal, nem existia naquele tempo. Era primeiro grau e segundo grau. Não sei se alguém é desse tempo aí, mas ela me dizia muito, tenha muito cuidado com análise sintática. Você precisa estudar análise sintática. Vamos estudar análise sintática. E ela tinha muita razão. E os professores que falam isso têm muita razão. Olha só. Quando nós estudamos a sintaxe da oração, a sintaxe do período simples, necessariamente nós somos levados a outros conteúdos. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui clássico. Olha só. Quando eu estudo termos essenciais da oração e eu vou começando a estudar aqui o sujeito. Olha, quando eu estudo o sujeito, se o candidato conseguir aprender bem o conteúdo sobre o sujeito, provavelmente você não terá problema no assunto de sintaxe da concordância verbal. Por quê? Porque lá em sintaxe da concordância, a maior dificuldade que nós professores temos é fazer com que o aluno identifique o sujeito. Ache o sujeito. Saiba determinar quem é o sujeito. Quando você estuda o predicado, você obrigatoriamente vai estudar a predicação verbal. Porque para classificar predicado, predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal, você é obrigado a conhecer a predicação verbal. Quando eu estudo o predicado, eu me deparo com um termo chamado predicativo. No predicado nominal, ou no predicado verbo nominal, em que eu sou obrigado a entender um pouco da concordância dele. Logo, eu estou dentro do conteúdo de concordância nominal. Vejam só. Quando nós estudamos termos integrantes da oração, em que vocês vão estudar o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Olha só. Quando nós estudamos estes dois primeiros termos aqui, o complemento nominal e o objeto indireto, nós estamos estudando regência. Você está dando passos fantásticos para entender o conteúdo regencial. O complemento nominal também. Porque você vai se deparar com a questão do emprego da preposição, com a necessidade ou não de um determinado nome de exigência de complemento nominal. Quando nós estudamos o agente da passiva, o que vai acontecer? Você obrigatoriamente se depara com a questão do estudo das vozes verbais, notadamente da voz passiva analítica. Então, vejam só. Quando nós estudamos os termos acessórios, adjunta dominal, adjunta adverbial, aposto, são termos que me ajudam a regência. São termos, quando eu estudo adjunta dominal, eu sou obrigado a entender um pouco de concordância nominal. Quando eu estudo, por exemplo, todos esses termos, estudo aposto, eu sou levado a entender um pouco de pontuação. Então, o assunto de sintaxe da oração, se todos vocês que são alunos, que estão estudando para concurso, se vocês focarem neste assunto, se vocês aprofundarem esses conteúdos, estejam certos de que vocês darão passos fantásticos e maravilhosos para entender uma série de outros assuntos da gramática normativa. Portanto, este sim é um conteúdo gramatical fundamental, essencial e importante, para que você se dê muito bem na área de concursos públicos. Ok? Então, olha só. Peça ajuda, veja um bom curso, veja um bom professor, compre livros, adquira livros que trabalhem bem esse conteúdo, é de sintaxe do período simples, porque ele será importantíssimo para o concurso, para os outros conteúdos. É aquele assunto que a gente chamava na faculdade de pré-requisito. Então, é um conteúdo que é pré-requisito para uma série de outros conteúdos. Combinado assim? Olha só, espero que eu tenha ajudado você. curta o meu canal no YouTube, curta as nossas redes sociais, acesse o www.ces.com.br para os nossos cursos. Combinado assim? E olha só, compartilhe esse vídeo, avise aos amigos e diga, olha só, esse é um conteúdo, é o sintaxe da oração, é sim o grande conteúdo para ajudar você nos concursos públicos, nas provas públicas. Para todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto